Olá! Pra você que tá em fim de festa! Porque foi uma festa, não foi, Davidson? Foi uma festa, teve bolo e teve muita coisa. Teve muita coisa. E a gente vai contar agora o final do U-Rec do Estádio de Goiás pra vocês. Esse é o terceiro vídeo, não é isso? Isso, terceiro vídeo dessa temporada aqui em Goiânia, nesses dois dias. E dá uma tristeza ver a quadra vazia, sem barraca, sem menino, sem nada. Vocês lembram que a gente passou aqui no começo, tava cheio de barraca, ó? E agora eles estão desmontando tudo, porque é o último dia e acabou. E esse foi o U-Rec, que é o hackathon do Instituto Unibanco, em parceria com o Instituto Educa Digital aqui também. E que fez esse evento voltado para os alunos do ensino médio do estado de Goiás. Esse foi o primeiro e vai vir ainda mais quatro regiões do Brasil que a gente vai acompanhar aqui com vocês. E a gente tá fazendo aqui, ó, a gente vai ver aqui, ó, a cara de tristeza das pessoas indo embora. Olha lá, levanta um pouquinho, olha lá. Todo mundo já de mala, todo mundo indo embora. Cansado, arrasado. Vamos falar com esse povo aqui. Esse povo arrasado. Esse pessoal aqui foi o pessoal faz tudo, né? Gente, conta pra gente. Vocês, assim, nem tão cansado, tá, Tiago? A beleza, sim, já mandou um beijo em Twitter há muito tempo. Ela não tá, mas é que olheiras, não. Já me apelidaram de supanda. Mas, desnecessário, mas não. Foi ótimo, experiência maravilhosa. É um hackathon, é uma maratona, né? Então a gente já sabia, imaginava que o negócio ia ser puxado, mas que ia ser recompensante, assim. Então foi maravilhoso, foi uma experiência incrível. E conta a lenda que ontem, às oito da noite, tinha uma pessoa dormindo enquanto tava todo mundo às quatro da manhã acordado. É verdade, Tiago? Tinha uma pessoa, assim, que ela capotou dentro da barraca, alagou, assim, todo o ginásio. Ela flutuou um pouco dentro da água, como uma grande canoa. Foi pra um lado, pro outro, não acordou. Depois voltou pra dentro da barraca, continuou dormindo. E tava ali, aquele temporal, pessoas sendo levadas pela enchente. Ela ali, tranquila, dormindo. É isso mesmo? Você é um peixe? É. Que ainda era ser um peixe. Para, então, limpidou. Gente, assim, tem um pessoal falando no matal de uma chuva, e eu não sei que chuva é essa. Teve chuva? Não, é engraçado que hoje eu fui tirar minha barraca do lugar ali, tinha uma poça d'água embaixo. Gente, foi uma piada. Ontem teve, choveu aqui no Goiás, uma chuva forte, de repente. E a gente tava num acampamento, e acampamento é acampamento, né? Vocês sabem como é que funciona. E foi uma correria, e foi muito engraçado, porque os meninos colaboraram, não foi? Ajudaram, participaram, e foi muito mais diversão do que qualquer outra coisa, na verdade. Sim, nem parece que te passou uma chuva em um temporal, que eu acho que só veio pra acertar as coisas esse temporal, colocar as coisas no lugar. É, e agora, vamos ver aqui. Capi, vem aqui, Capi. Capi tem medo da câmera, gente, é um problema. Oi, eu sou o Capi. Você é o Capi? Eu sou o Capi, sou o Capi. O que vocês quiserem falar comigo sobre hack é capieteriel.com.br. Barra ponto. 3, 2, 6. Gente, foi uma delícia. Enfim, a gente só tá mostrando aqui, realmente, esse último pra mostrar pra vocês, o que ficou, o que aconteceu. E é muito engraçado, porque assim, já acabou o evento, né, Davidson? Tem, sei lá, já tem mais ou menos uma meia hora ou mais? Meia hora que acabou isso, mas tem um pessoal que pra eles não acabou ainda não. Tá difícil acabar. Tem um pessoal que não quer ir embora, que tá aqui. Teve uns que os pais vieram buscar um pouco mais cedo, ficaram revoltados. Por quê? Que vocês vieram, não era pra vir agora, não acabou ainda. Enfim, a gente vai mostrar aqui pra vocês que a sala de jogos tá sendo desmontada, mas eles não querem ir embora. Quer ver? Vira aqui, Davidson. Olha aquilo ali. A galera não para, elas não param, não vão embora. E tem horas isso, não tem? Sim, o tempo todo eles não param, vão revezando ali, um pro Totó, um pro Ping Pong e continua. Enfim, gente, o balanço que a gente traz aqui pra vocês é, hoje foi a apresentação de vários trabalhos dos projetos que eles tiveram aqui atrás, ó, tem que a gente mostrou pra vocês, foram os problemas que eles acharam, criaram aqui os cartazes e eles prototiparam essa ideia deles e colocaram pra funcionar. E hoje foi a apresentação desses projetos. Esses projetos, eles estão no urec.org, que é o site do UREC, e também vai ser disponibilizado, no caso, pros estudantes que participaram aqui, no grupo que tem, tem um grupo no Facebook que eles se conversam o tempo inteiro e que vai juntar esse grupo com todos os estados, não é isso, Davidson? É isso, vai formar uma grande corrente da educação pra tornar esses projetos que foram belíssimos projetos, bem possíveis. Dá pra falar que é possível, assim, fazer a maioria desses projetos. E procurem também pelas hashtags, a hashtag UREC, que tem um monte de coisa lá também, já falando, bem legal, bem especial. E é isso, gente, ficamos por aqui, muito obrigada. E até o próximo, onde é o próximo deles? O próximo é no Piauí, aquele calorão, mas a gente vai estar lá pra refrescar a memória desses meninos e trazer pra eles um mundo novo, né? Um mundo novo, exatamente. Obrigada, gente. Tchau. Tchau. Hoje não tem o efeito especial. É, não tem, só tchau. 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 Tchau.